Hoje eu sou o número de Alburaco. Alvando a ganhar vários autores, eu também participo e outros autores, do Partido de Lisboa. Pretendo ser demonstral, e vai ser sempre só da minha senhada, sobre a crise, e há um euro cada um. Isto é bom, é sobre a crise e há um euro cada um.